Almoço de quinta-feira, asinha de frango, galinácea com batata, tô preparando ali o tempero, a pasta, preparando uma salsa, um molho para a massa, molhando bem e adivinha, eu plantei manjericão e vou colocar manjericão no meu molho, vai ficar uma delícia, lero, lero, eu adoro. O meu manjericão que eu trouxe lá de Carapicuí, lá do Novo Horizonte, na padaria do Roberto, na Avenida Neturno, só que eu não lembro nada da mulher do Roberto, é foda, vou ter que perguntar para alguém lá do Novo Horizonte. Aí eu vou colocar o manjericão, vou dar enfeitada, vai ficar legal, meu macarão, ah, fiz a salada de beterraba, tá ali na geladeira para ficar gelada, que fica gostosinha. O franguinho tá com cheiro, aqui eu coloquei coentro e hortelã, não coloquei manjericão no frango, porque eu vou colocar o manjericão. O macarão acho que fica muito enjoativo, muito manjericão, né, já é abuso. Mas agora como eu tenho um pé de manjericão, posso usar a hora que eu quiser, porque eu plantei o meu manjericão. Quem colhe, opa, já ia falar besteira, quem planta o bem, colhe manjericão, eu ia falar quem colhe manjericão, fodeu, né? Vou falar o contrário, não, quem planta o bem, colhe manjericão, ó, as flores como estão bonitas, verdinhas. Não é uma horta, né, mas qual é a intenção? A gente se vira como pode, meu bem. O importante é acreditar que tudo dá certo, eu acredito que tudo dá certo no final. E vai melhorar mais ainda. Olha. Acho que vai dar bom. Wow. Wow.